Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contadas e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar do conteúdo, você se inscreve, ativa o sininho, curta, comenta e compartilha com pelo menos 5 contatos seus. Vou deixar também como bônus para você duas telinhas ao final. Neste vídeo trataremos de uma possibilidade. Aqui é o site oficial da Bolsa, a Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, www.b3.com.br Em relação a prejuízos, ressarcimento de prejuízos. Digamos que você foi vítima de algum tipo de atitude indevida no mercado de capitais. Você pode reclamar. O MRP assegura aos investidores o ressarcimento de até R$ 120 mil por prejuízos causados por corretoras dos mercados de bolsa administrados pela B3. Você clica aqui, vai vir para a página BSM, quem somos? A BSM Supervisão de Mercados é uma entidade constituída para realizar de forma independente com autonomia administrativa e orçamentária as atividades de autorregulação, monitoramento, supervisão e fiscalização dos mercados administrados pela B3 e outras administradoras de mercado e infraestrutura de mercado que a BSM decida prestar serviço e seja contratada para tal. Qual é a missão? Acreditamos no valor das iniciativas de educação com ferramenta de desenvolvimento do mercado. Propomos aprimoramentos normativos e trabalhamos próximos aos nossos reguladores, pais e clientes para nos mantermos na vanguarda das melhores práticas de mercado. Fazemos tudo isso objetivando preservar a integridade e proteger os investidores. Pilares fundamentais para a rigidez e credibilidade do mercado. Então ela tem os pilares de proteção do investidor, integridade do mercado, conhecimento e orientação. Tá, gente? Tem legislação e regulamentação, publicações, contato, tá, gente? A gente pode acessar essas opções. Quais são os mandatos dele? Executar autorregulação, monitoramento, supervisão e fiscalização para os mercados administrados pela B3 e para outras entidades administradoras e infraestruturas de mercado que escolham a BSM como prestadora desse serviço. Fiscalizar e auditar participantes que tenham acesso aos mercados administrados pela B3 e de outras entidades administradoras e infraestruturas de mercado que escolham a BSM como prestadora desses serviços. Realizar ações necessárias para preservar a integridade do mercado com atividade de orientação e treinamento. Realizar ações e medidas de enforcement para corrigir situações de irregularidade ou conduta de seus supervisionados. Administrar o mercado de ressarcimento de prejuízos, MRP. Está vendo, gente? Aqui as áreas de atuação, acompanhamento de mercado, auditoria, governança e dados, jurídico, administração dos processos de ressarcimento, desenvolvimento do mercado. Proteção de dados. Gestão dos dados pessoais, tá, pessoal? Contato. Contato. Ó. 9h18, segunda a sexta-feira. Vários e-mails aqui, ó. Você pode mandar sua demanda, até por telefone. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Denúncias. Mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Supervisão de mercado, como funciona, ó. Trata da questão de comportamentos atípicos de investidores, comportamentos atípicos de ativos, informações relevantes. Ó, pessoal. Investigamos casos como manipulação de mercado, uso indevido de informações privilegiadas, criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, práticas não equitativas, fraudes, indícios de lavagem de dinheiro e exercício irregular de atividade. Casos. Transferência irregular de recursos, incompatibilidade com perfil, manipulação de mercado, spoof, layering, informação privilegiada. Tá vendo? Tem a definição, alguns casos, exemplificação mesmo. Seis casos, pra você ter uma ideia. Seis casos, pra você ter uma ideia. Seis casos, pra você ter uma ideia. Auditoria de participantes, tá vendo? Preoperacional, regular, indireta, específicas. Diligência e responsabilidade da BSM, supervisão de mercado frente a eventuais irregularidades ou deficiência de controles. Metodologia de avaliação. Todo método. Ó. Certificação. Atividade disciplinar, como funciona, ó. Processo, você pode consultar, os que foi o seu interesse. Tá vendo? Processo administrativo. Ó. Alguns aqui. Um exemplo. Como funciona o ressarcimento, tá vendo? A gente vai ver sua reclamação, acompanha a pesquisa. A gente vai entrar depois. Tem aqui publicações e eventos. Treinamentos e workshops. Publicações e orientações ao mercado. Tá vendo? Muito bom, gente. As normas, tá vendo? Ó. Eles podem ter acesso. Como funciona o ressarcimento, vamos lá? O MRP, mantido pela B3 e administrado pela BSM, assegura a todos os investidores o ressarcimento de até R$ 120 mil por prejuízo, isso comprovadamente, causados por erros ou omissões de participantes dos mercados administrados pela B3, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, seus administradores ou prepostos, em relação à intermediação de operações de bolsa com valores mobiliários, como compra e venda de ações, derivativos e fundos listados e serviços de custódia. E mais, o MRP também cobre prejuízo decorrente de intervenção ou decretação da liquidação extrajudicial de participante pelo Banco Central do Brasil. Nesse caso, é assegurado o ressarcimento do saldo em conta corrente no encerramento do dia anterior à decretação da liquidação extrajudicial, desde que com proveniente de operações realizadas no mercado de bolsa. Dessa forma, o ressarcimento do MRP não se aplica a títulos de renda fixa, CDBs, LCs, LCAs, etc. Que nós temos aqui no canal, gente, fazer um comentário, vídeos explicando o que são CDBs, LCIs, LCAs, etc., todo tipo de investimento, inclusive o Tesouro Direto. Nem há investimentos em títulos do Tesouro Direto. Tá certo, pessoal? Você pode se aprofundar, ó, clicando aqui no guia MRP, em PDF, tá vendo, ó? Três páginas. Mais fundamento pra você. Tá vendo? Ó. E também, é se aprofundar no site da CVM Educacional. Temos um vídeo sobre como utilizar o portal da CVM, viu? Então, o que fazer para acionar o MRP? O mecanismo de ressarcimento. Primeiro, procure sua corretora. Tente resolver a questão diretamente com a corretora, pelos canais de atendimento ou, se necessário, pela ouvidoria. Segundo, consulte o regulamento do MRP. Tá aqui o regulamento. E terceiro, a reclamação se enquadra nos critérios e não conseguiu resolver com a corretora. Preparamos um guia com sete dicas de ouro para fazer uma reclamação completa. Seja objetivo, fique atento ao seu e-mail e acompanhe a reclamação pelo MRP digital. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Aqui, enviar reclamação. Em que situação posso enviar a reclamação? Tá aqui. Várias opções, tá, gente? Quais são os documentos necessários? O documental tem que ser, tá, gente? Como fazer a reclamação e como enviar. Acompanhe e pesquise. Você vai colocar aqui a sua reclamação e vai consultar o mandamento. Tá vendo? Indicadores. Indicadores de MRP. Indicadores, reclamações abertas, reclamações concluídas. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Comente, faça sugestões, curta, compartilhe com seus amigos, tá bom? E veja as duas telhas que tem aí ao final do vídeo. Obrigado, grande abraço, sucesso! E aí E assim ficou pronto.